A Nayara Moura ao vivo aqui no Balanço Geral, o trânsito na região do setor Negrão de Lima vai mudar. Mais um lugar para a gente ter dor de cabeça, Nayara. Boa tarde. Oi, Aloares. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Mais um lugar, mais ó. Vai durar em média 15 dias, viu? Depois o trem vai melhorar aqui. É a expectativa. Pelo menos foi o que me falou o secretário Ciro Meirelles, da SMM, que é uma obra para melhorar o trânsito aqui na região. O Aloares até falou, né? Mais transtorno, mais... É aquela frase, né? Transtorno passa, melhoria fica, né, secretário? Conta para a gente, porque vai ter muita mudança. O Aloares, inclusive, o maquinário acabou de chegar aqui da prefeitura, a gente está vendo ali. Ia começar amanhã, mas vai começar hoje, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, Aloares e a todos os telespectadores da TV Record. Satisfação estar com vocês mais uma vez. Então, Nayara, é isso. Vamos começar, viu, Aloares? Essa obra, ela começa hoje. Na realidade, a Secretaria Municipal de Mobilidade já está aqui no setor desde sábado. Então, estamos trabalhando com instalação de colunas, de braço projetado, placas potes. Então, assim, chegou a hora agora dessa região do Negrão de Lima, Aloares. A Avenida José Monteiro é uma avenida que ela tem trazido muito transtorno com relação a congestionamento, a cauda de veículos. E é o que nós vamos, e que foi nos determinado, fazer o destravamento aí com relação a esse trânsito. Pois é, secretário, estava me falando, Aloares, que, por exemplo, as conversões que tem aqui de sinaleiro, né, por exemplo, é quem vai para o CRE, o CRE está aqui do lado. Aí, ó, está vendo ali aquela van da saúde, inclusive, vai virar ali. E isso não vai mais existir, né, não vai ter mais essas conversões de sinal, tanto para a esquerda quanto para a direita, mas geralmente é para a direita aqui, né, secretário? Isso mesmo, Nayara, o que que acontece? Quer dizer, para a esquerda. O que que acontece aqui, em especial nesse ponto? Esses carros que fazem essas conversões à esquerda, ele utiliza de um tempo semafórico a mais. Ou seja, nós vamos ganhar aí, no mínimo, 40 segundos a cada tempo semafórico, vamos destravar toda a avenida José Monteiro e todos esses carros que fazem essas conversões à esquerda, eles vão fazer o loop de quadra, ou seja, eles vão entrar uma rua antes, aqui nesse caso, nesse específico, nesse cruzamento, na rua Nepoceno ali, eles vão fazer o contorno pegando a Maria Alice e aí sim ele consegue fazer a travessia da José Hermano e ir que seja ao centro de referência, de reabilitação ou indo de retorno e a Vila Nova, Nova Vila e outros destinos. Pois é, eu ia perguntar justamente isso, tem muita gente que vai para o leste de Vila Nova, como que fica para quem está indo para essa região? Aqui dentro do setor Negrão de Lima, nós vamos estar fazendo mudanças aí de sete ruas, Nayara. Essas ruas que hoje é sentido duplo, ela não comporta sentido duplo e é estacionamento, então vamos colocar sentido único justamente porque nós vamos levar alguns veículos adentro do setor. Então nós precisamos, além de pensar também no comércio, nos moradores com relação ao estacionamento, pensar na fluidez, no ordenamento, na trafegabilidade do trânsito dentro do setor. Setor esse que cresceu também bastante, está muito adensado devido à quantidade de condomínios verticais, então até dentro do setor vai mudar muita coisa. Locais que a gente vai colocar rotatórias, vamos colocar sentido único, vamos fazer a abertura de canteiro central, prolongamento de canteiro central, retirada de semáforo em alguns pontos, colocar semáforo em outros, igual temos uma rua, a rua Roberto, ela vai receber o cruzamento semáforizado, que é uma rua que alimenta muito essa avenida, saindo esses moradores do Negrão de Lima, vai ter essa opção de fazer essa travessia com segurança com semáforo. Agora falando dessa época de transtorno, né secretário, o senhor estava me dizendo que não vai acontecer interdição total de nenhuma rua durante essas obras violoares, que no máximo uma interdição parcial, como que vai funcionar a organização aqui, até mesmo que vai mudar sentido de rua, então tem que estar muito bem explicado para os motoristas, né? Sim, o qual a gente até agradece, a TV Record está levando aí para a população as informações, e é isso, nós estamos antecipando a informação, colocando os nossos agentes de trânsito em caráter educativo, informando o comércio, informando os moradores, e também vamos colocar faixas elevadas, vamos avisar o aplicativo, quando for fazer a inversão vai ser avisado, nós estaremos trabalhando aqui em torno de 10 dias, hoje a secretaria, a Comurg vai entrar fazendo as podas das árvores, a partir de amanhã, vamos aproveitar aí o feriado, que é o trânsito, é mais calmo, para a gente entrar com os cortes nos canteiros centrais, principalmente aqui na Avenida José Monteiro, justamente para trazer o mínimo de transtorno possível, e chegar ao nosso objetivo, que é o objetivo que o nosso prefeito Rogério, nosso secretário Marcelo, sempre tem nos determinado, que é destravar o trânsito, e promover uma fluidez, uma trafegabilidade melhor. Pois é, falando novamente de algumas mudanças, né secretário, eu estou vendo aqui que vai ter muita mudança na questão também da implantação de cruzamentos, que é justamente para não ter esses retornos, vai ter reconfiguração de semáforo, isso é um ponto importante, porque muita gente reclama aqui de tempo, isso vai mudar, ou seja, vai ter um semáforo mais sincronizado? Sim, a partir do momento que a gente tira o terceiro tempo e coloca dois tempos, a gente consegue um cruzamento, comunicar com o outro com mais facilidade, porque um cruzamento que tem dois tempos, pula para um de terceiro tempo, ele não consegue trabalhar no mesmo sincronismo. Agora, retirando esses dois terceiros tempos que nós estamos tirando, aqui sim vai ter uma onda verde, o que nós já fizemos em vários outros pontos da cidade, igual Jardim América, Corredor T7, Jardim Novo Mundo, Parque Los Andes, então sim, é mais um ponto da cidade que nós estamos mesmo buscando aí, destravar e trazer qualidade para a população. As fiscalizações por radares continuam aqui, a gente está vendo, inclusive estamos bem do ladinho de um radar, mas tem outros mais para baixo, elas continuam? Continua, e a partir do momento que também destravamos, a gente sabe que a velocidade tende a aumentar, então peço aí até a atenção da população para que siga aí os limites de velocidade da via. Essa fiscalização eletrônica, ela tem previsão até de aumentar, viu, Nayara? Estamos prevendo aí, junto à nossa secretaria, uma nova licitação para aumentar o número de sinalização eletrônica, não só aqui na 5ª Avenida, na José Monteiro, mas em toda a cidade que está necessitando. Secretário, obrigada pelas suas informações. Oloares, 10 dias devem durar mais ou menos essas mudanças, devem durar mais ou menos 10 dias, segundo o secretário, não vai ter nenhuma interdição total, ou seja, só parcial, mais claro, a gente sabe, aqui é uma região extremamente movimentada, não para carro nem um minuto, quando fecha o sinaleiro realmente fica mais movimentado, e a gente sabe que vai ter um transtorno, isso daí não tem como evitar. O pessoal vai pegar trânsito, os moradores, quem passa aqui diariamente para o trabalho, então pode buscar rotas alternativas, ter muita paciência, sair um pouquinho mais cedo de casa. Como disse o secretário, são inúmeras as mudanças, viu? Inclusive, dentro do bairro, as ruas paralelas aqui vão mudar, a maioria tem duplo sentido, tem dois sentidos, vai virar sentido único. Então, começa hoje já e deve durar mais ou menos 10 dias, como disse o secretário, informações tanto no site da Prefeitura, quanto aqui também, nosso canal de informação através da Record, quanto no aplicativo que deve ser atualizado também durante essas mudanças. Oloares. Obrigado, Nayara. Ou seja, antigamente a gente usava a expressão horário de pico, hoje qualquer horário, olha aí, olha o trânsito como é que está aí em frente ao Crer, em direção ao setor Jaó, ao setor Santa Genoveva, aquela situação toda. Aliás, Santa Genoveva, boa parte lá está sem energia elétrica desde ontem, comerciantes, moradores tendo prejuízo, boa parte do bairro, a energia que acabou ontem durante aquele vendaval, até agora, várias ruas lá estão sem energia elétrica, lá no setor Santa Genoveva, próximo ali ao Ferreira Pacheco, aquela região. Obrigado, Nayara.